Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Limificação de Finanças Pessoais. Hoje eu estou aqui com a Tarsila Landim. Oi! Ela é consultora em Excel e ela me ajudou a desenvolver uma planilha especialmente para esse curso, baseada na mandala que a gente veio detalhando nas últimas aulas. E hoje a gente vai apresentar, demonstrar como essa planilha vai funcionar meio que como um banco de dados e já demonstrar também a sua utilização, a sua atualização, como você vai lançar os dados nessa planilha. E que é um verdadeiro sistema, é uma ferramenta muito poderosa para registro desses dados e análise desses dados para períodos mais longos, para simulação, projeção do futuro também. Vamos lá então? Vamos lá! Oi pessoal, eu sou a Tarsila Landim, sou a criadora do projeto Tudo com Excel. que conta tanto com consultorias em Excel, no desenvolvimento de sistemas dentro do software, como também sou a professora e sou criadora do canal Tudo com Excel no YouTube, onde eu disponibilizo inúmeras aulas gratuitas para vocês. Bom, para acessar essa planilha, você vai abrir uma nova aba no seu navegador e escrever vit.ly barra jogada hífen gamificação financeira pessoal, gfp. Com isso, você vai abrir essa planilha que você vai poder somente visualizar. Aí no caso, se você já tiver uma conta no Google, basta que você venha aqui nesse botão e realize o login. Você faz o login na sua conta no Google e a partir daí você já pode fazer uma cópia desse arquivo para o seu Google Drive. Caso você não tenha, faz uma conta no Google, tá? Só para você poder armazenar essa planilha no seu Drive e aí você conseguir trabalhar junto com a gente. No nosso caso, nós vamos aqui logar então com uma outra conta, para que a gente possa agora dar prosseguimento aqui a essa cópia. Então, a partir do momento que você consegue logar, você vê que aparecem algumas opções aqui para você. Então, para fazer essa cópia, você vai vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, ok? Você pode dar um nome para essa cópia, tá? No nosso caso, a gente gosta de colocar o próprio nome, tá? Da pessoa que está trabalhando com a planilha. Então, você vem aqui e substitui o nome do Rodrigo pelo seu. Sei lá, calma o meu nome. E aí você escolhe a pasta do Drive onde você quer salvar a sua planilha. E aí ele já vai fazer uma cópia para você. E a partir daí, então, agora você pode trabalhar junto com a gente, podendo editar todas as funcionalidades aí da planilha. Bom, pessoal, então, essa é a primeira tela aí que vocês vão ter contato dentro aí da nossa planilha de gamificação financeira. E o que é interessante dessa tela? Neste painel, vocês vão poder ter uma ideia aí, então, de todas as métricas comparadas da sua mandala. E, no caso aqui, a primeira coisa que vocês devem preencher é a data de start. A data que vai dar início aí, então, ao seu trabalho. No caso aqui, nós iniciamos a coleta de informação a partir do dia 9 de agosto de 2017. Então, no caso, você vai colocar a data quando você começar a trabalhar aí com as suas informações. Ok? Porque a partir daí, ela já vai conseguir mapear todos os meses pelos próximos 21 meses. Então, vocês vão poder acompanhar, então, todas as suas métricas. Legal? Então, como que está organizado esse painel? No caso aqui, nós temos, à sua esquerda, cada um dos campos referentes a uma camada da mandala. Legal? Começando pela parte mais interna, que é a mente, a primeira camada, até a parte mais externa, que é a de clientes, que é a oitava camada. Tá? E cada uma com a sua métrica correspondente. Em mente, a gente está computando horas dedicadas. Em corpo, horas dedicadas. No parte social, tanto horas dedicadas quanto o número de contatos. Em obra, o número de pessoas foram atingidas pelas obras. Quantas palavras totais computam dessas obras. Em negócios, computamos aqui a questão do patrimônio líquido. O coletivo também, a parte de patrimônio líquido do coletivo. Em previdência, a gente tem uma comparação, então, de uma meta com o quanto foi realizado, da parte de previdência. E em clientes, nós temos um acompanhamento da receita bruta. E esses números sempre com relação mês a mês, tá? Então, mês a mês, vocês têm aqui em cima. Qual é o mês que se refere? E aí, vocês conseguem acompanhar naquele mês como que foi, então, ou o seu crescimento ou o seu declínio aí com relação a cada uma dessas métricas. E o legal aqui que a gente estava avaliando do painel é que você consegue pegar a sua mandala inteira e conseguir ver o que é que você está a mais ou você está a menos e o que é que impacta em cada parte. E aqui na parte esquerda aqui, na lateral esquerda, vocês têm a ideia da mandala. Então, para vocês poderem se orientar aí sobre qual nível vocês estão trabalhando dentro das camadas. Ok? Então, a gente tem aqui cada uma das camadas. A gente vai começar, então, pela camada mais exterior, que é a camada de clientes. Bom, para poder atingir a planilha que vocês querem navegar, vocês podem ou clicar aqui em cima do nome ou vocês podem navegar aqui por essa barra que tem aqui todas as abas com todas as planilhas e todas estão nomeadas com a sua respectiva camada da mandala. Então, por exemplo, aqui clientes. Quando você clica, você tem acesso aqui ao link. Então, a gente clica e aqui, ele já veio aqui para a aba de clientes. A planilha que vocês vão ter acesso, ela está representada com o meu case, como é o meu caso de utilização. E todos esses dados que vocês vão ver na tela, eles são só exemplos que você vai substituir com os seus dados. No desenvolvimento dessa planilha, você vai ver também que a gente tem os espaços de todas as casas, de toda a mandala, para você representar, registrar e manter essa informação lá, né? Para a evolução do seu projeto. Então, na casa 8, na casa clientes, todos os clientes ou projetos que você tem nessa camada, administrando essa camada, você vai ter uma métrica específica, você vai ter uma estratégia, um recurso, uma habilidade específica, um método empregado específico, os jogadores envolvidos, o objetivo e o produto em si. Cada uma dessas informações, você vai ter um espaço aqui na planilha para preencher e monitorar, né? Aqui, como vocês podem ver, diretamente ligada pela numeração. Então, isso vale para todas as abas dessa planilha. Você vai ter essa ligação direta aqui, pelos números, de toda essa informação, para que nada fique, digamos, solto. O posicionamento dessas casas, por seus respectivos números, não está exatamente na lógica da mandala, porque na planilha ela segue uma semântica, digamos, diferente, mas ela está formatada para que ela faça sentido visualmente para a nossa leitura da planilha. É só isso que você não deve estranhar. E como que vocês devem, então, preencher essa mandala? No caso, quando vocês forem iniciar a mandala de vocês, podem apagar aí todo o conteúdo aqui, tá? Lembrando que aqui, é esse conteúdo aqui que vocês devem apagar, tá? A métrica que vocês mantenham, tá? Porque lá no nosso painel, nós estamos acompanhando a parte de clientes pela receita. Então, mantenham que a métrica é a receita, tá? E também não apaguem essa parte aqui de cima, que é o nosso totalizador, ok? É onde vocês devem... É onde que nós utilizamos as nossas fórmulas. Aqui embaixo, ó, quando vocês verem que não tem nenhuma fórmula, tá liberado para apagar, porque aqui é que é onde vocês vão alimentar as informações. Beleza? Então tá. Imaginando, então, em que vocês já tenham limpado toda a planilha de vocês, como que vocês devem preencher, então, essa planilha aqui de clientes? A primeira informação que vocês devem alimentar aqui é a qual produto vocês vão se referir. No caso da planilha de clientes, cada linha equivale a um produto, tá? Da sua empresa. Então, no caso aqui, o primeiro produto é a jogada.org, mas aí vai depender do caso de vocês, ok? Então, a partir desse produto, é que a gente vai alimentar as outras informações referentes a esse produto. Então, qual é o objetivo desse produto? Por que você tem esse produto? No caso aqui, é produzir receita bruta. Poderia ser captar mais clientes, poderia ser vários outros objetivos, tá? Então, aqui você vai colocar qual é o objetivo deste produto. Colocar quais são as pessoas que estão envolvidas na produção desse produto, tá? No caso aí, o Rodrigo e eu. Qual foi o método que está sendo utilizado para esse produto? No caso aí, é consultoria. Qual a habilidade necessária para o desenvolvimento desse produto? No caso, como é uma consultoria, eu preciso da habilidade analítica. O recurso que nós estamos utilizando, no caso aí, o recurso para poder produzir esse produto, é o kit, a jogada. Qual a estratégia que está sendo utilizada para esse produto? No caso, é a lucratividade do tempo, mais importante que a receita total. E aí sim, nós temos a nossa métrica, que é a nossa última aí, nossa última casa de cada uma das nossas camadas da mandala. E é a métrica que nós vamos poder acompanhar lá no painel. Então, essa daqui é a chave para a gente conseguir monitorar o nosso negócio. Legal? E é essa métrica que vocês vão alimentar nessas casas da direita. Vocês podem ver que aqui em cima vai aparecer o mês. Lembrando que, que nem eu falei para vocês, lá no painel vocês vão colocar a data de start. A partir do mês de start, como nós iniciamos em agosto de 2017, o primeiro mês que vai aparecer para a gente é agosto de 2017. Se você está iniciando em novembro de 2018, aqui vai aparecer novembro de 2018 e os meses sequentes. Então, aqui você vai começar a preencher todo mês. Aqui, no caso, é a receita deste determinado produto. Então, aqui você vai colocar, em agosto de 2017 eu consegui tanto de receita. Em setembro eu consegui X. Então, todo mês você vai vir e alimentar a sua planilha. Legal? No caso, nós já deixamos aqui para vocês, já previstos vários produtos. Olha, vocês vão ter até a linha 32. No caso, se vocês precisarem de mais linhas, tenham alguns cuidados, tá? Que é o quê? Vocês vão ver aqui, no nosso totalizador, está vendo aqui total? Aqui é sempre a soma, olha. Então, ele vai somar até a linha 32. Se você precisar de mais linhas, você precisa modificar aqui o número de linhas. Bacana? Vou dar um Enter aqui. E aí, de acordo com o que você for preenchendo, ele automaticamente vai jogar lá para o nosso painel. E a partir do momento em que você fizer o lançamento, então, aí de todos os seus produtos e de todos os valores, né, do seu mês respectivo, você vai poder visualizar como que está esse crescimento aí lá no nosso painel. Então, aqui, ó. No caso aqui, clientes. Ó, aqui você consegue ver, então, toda a evolução mensal aí da sua receita. Legal, gente? Bom, agora a segunda camada, então, que nós vamos trabalhar aí no caso é a de previdência, ok? Então, novamente, mesmo procedimento de clientes. Basta você clicar aqui e seguir para o link. Ou, então, você vem aqui na aba respectiva. A de previdência funciona muito semelhante à de clientes, tá? Eles têm o mesmo formato, no caso aqui, tá? Cada uma das casas aí, então, da sua mandala, aí na parte da camada número 7. Você consegue, então, vislumbrar cada uma delas aqui. Aqui em cima, nós temos um pouco diferente. Na anterior, nós tínhamos somente a parte do realizado, que é a parte total da receita. No caso aqui, além da realização, que aí vai a métrica da realização aqui da parte de previdência, nós também temos aqui um acompanhamento de uma meta. Porque é muito importante a meta de você saber o quanto você quer crescer, porque aí fica muito mais tangível a sua rota para esse crescimento. Então, se você já colocar uma meta para a parte de previdência, da sua escalabilidade, fica muito mais fácil de você traçar esse caminho, se você já está chegando lá, o que você precisa fazer para poder chegar a essa sua meta. É, e tem que ser uma meta de no mínimo sete dígitos, né? Por isso que ela é dessa sétima camada. E ela serve como esse parâmetro que vai te ajudar a ver quanto por cento da sua obra, da sua previdência, se digamos, do seu projeto de aposentadoria ou de terceiridade financeira, quanto próximo você está dessa realização. Então, sem definir essa meta, você não consegue fazer a leitura ideal dessa aba. Isso. E como que a gente preenche essa aba? É muito semelhante, então, ao que a gente fez em clientes, tá? Você vai apagar aqui, ó, os produtos, o objetivo, toda essa parte aqui você apaga, tá? Você marca e deleta. meta, assim como também a parte de valores, ok? Essa parte aqui de cima você precisa preencher com a meta, tá? A meta você precisa preencher somente aqui a primeira casa, que é essa L2, ok? A partir do momento que você preencher ela, por exemplo, vou colocar aqui 20 milhões. você vai ver, ó, que todas as demais de meta já vão ser preenchidas. Legal, gente? Porque aí é para ser uma meta a longo prazo, tá? Não é uma meta cada mês mudar a meta, né? É uma meta aí que você vai atingir depois de alguns anos. E aqui, na realização, vocês não mexam. Como vocês podem ver, é uma soma. Legal? Então, não mexam nessa parte. Deixem para mexer só aqui na parte de baixo, que é onde vocês vão fazer os lançamentos mensais, tá? E, novamente, vocês vão preencher da mesma forma. Coloca qual é o produto que vocês estão usando para essa previdência. O qual é o objetivo deste produto também. quais são os envolvidos neste produto, qual método vocês estão utilizando, a técnica do produto, quais os recursos são para poder ter esse produto, a estratégia, qual a estratégia que vocês estão utilizando. E, no caso aqui, a métrica. Bom, e o que é o mais importante aqui? No caso, ele só vai contabilizar aqui em cima o que for de valor financeiro com esse nome realização. Ok? No caso aqui, nós colocamos ainda uma outra questão que foi audiência e envolvimento porque era uma questão que gostaríamos que fosse monitorada, tá? Mas, no caso, aqui são números de pessoas e aqui embaixo são valores financeiros. Então, eles não se somam. O que está sendo somado aqui em cima é só tudo que tiver o nome realização. Então, tomem esse cuidado. Primeiro cuidado, não misturem grandezas diferentes, tá? Você somar número de pessoas com uma grandeza financeira não faz sentido, né? É só uma bicicleta com laranja. Não tem muita lógica. Então, toda vez que você quiser neste campo aqui de previdência que o seu valor seja contabilizado aqui em cima e apareça lá no painel, usem o nome realização. Bacana, gente? Bom, a gente incluiu essa métrica de audiência e envolvimento principalmente porque a gente acredita que é importante uma métrica que acompanha, digamos, o seu alcance em termos de comunicação, em termos das mídias sociais. Por quê? Porque é justamente daí onde você, digamos, se conecta com a maioria dos seus clientes. é o chamado funil de vendas, né? Esse tipo de canal é a boca do funil, é onde você tem, digamos, maior alcance de audiência. Dessa audiência, você pode ou não transformar, converter alguns espectadores em clientes, né? E aí você consegue converter em realização do negócio. mas a sua visibilidade de marca ela acaba sendo uma métrica muito útil para você visualizar a evolução do seu projeto de previdência também, né? Bom, e aqui também a gente deixou vários campos, tá? Caso vocês precisem lançar outros produtos, tá? Tem até a linha 45 aí já programada para vocês realizarem esses lançamentos. E da mesma forma como clientes quando vocês voltarem lá no painel vocês conseguem vislumbrar aí tanto a realização como também a meta para saber se vocês estão chegando perto da meta que foi estabelecida, tá? No caso aqui como eu coloquei 20 milhões já está um número bem longe aí então por isso que a meta está lá em cima e a realização está lá embaixo. Pois é, pessoal. mas se essa meta de um milhão for um número alto demais para você se você está numa idade que você começou há pouco tempo a viver sua vida economicamente ativa então você pode inserir um valor menor mais realista no médio prazo de seis dígitos um valor de 100 mil como um valor ou um parâmetro para você avaliar essa evolução como você está conseguindo se apressionar nas suas metas. Bom, pessoal então agora a gente vai dar continuidade aqui com a camada número seis que é a parte de coletivo. Ok? Então vamos acessar então aqui e essa daqui é a nossa planilha de coletivo que funciona muito parecido com as duas anteriores, tá? Vocês vão ver que a gente tentou mandar sempre o mesmo formato para que ficasse mais fácil de vocês preencherem e já aprenderem como preencher aqui todos os campos. Na camada do coletivo a gente registra na casa 6.7 no produto o nome do coletivo da associação seja o que for que agrega as pessoas por um propósito em comum um propósito digamos político. No caso da minha planilha eu usei a ideia da associação jogada jogada que é a associação dos consultores na metodologia jogada como esse coletivo né? Então agora para o seu caso isso vai depender de qual é o grupo que faz representar as suas necessidades profissionais né? De carreira de negócios o grupo onde você sente que a sua atividade profissional pertence a esse grupo que você insere aqui né? Colocando nessa casa 6.7 o nome e a logomarca desse coletivo é uma forma interessante de você ter sinalizado realmente o conteúdo e a organização que você está representando ali né? Em todos os coletivos onde você participa você tem acesso a esses cálculos né? Ou às vezes eles também não tem acesso não tem por que calcular esse tipo de métrica aí você pode usar outra métrica tipo número de associados número de assinantes né? São possibilidades de métricas que acompanhem que revelam a evolução desse coletivo mas mesmo que seja uma igreja ou algum tipo de coletivo assim aquela pessoa que está na administração ou seja o pastor ou o padre ele vai sim ter um um acompanhamento financeiro daquela daquela organização né? Então assim isso é parte da administração de qualquer coletivo incluindo esse exemplo e a questão é qual é a métrica mais estratégica para aquele coletivo né? Só lembrando que se vocês forem trabalhar com mais de um coletivo né? Como a gente colocou aqui várias linhas só lembrem novamente de que na hora que forem somar tentem somar grandezas iguais né? Se você estiver tratando de grandeza financeira e quiser acompanhar pela grandeza financeira tente né? Aqui no total nessa parte nessa linha aqui de cima computar somente aquelas que tenham a ver se você quiser juntar só a questão de número de pessoas de contatos não sobre pessoas então somar pessoas com dinheiro não vai dar certo é só esse ponto também e aí a forma de preenchimento similar né? Você preenche então qual que é o coletivo ao qual vocês fazem parte vocês podem colocar o nome no caso aqui a gente deu espaço para vocês também colocarem como logo como que vocês fazem para inserir uma imagem é só vocês virem aqui ó inserir e aqui você tem imagem e quando você seleciona imagem você pode fazer o upload tá? de alguma imagem que tenha no seu computador você pode tirar foto com a webcam colocar o URL de alguma logo que vocês já tenham e aqui tem algumas outras opções então aí é dessa forma quando você inserir a imagem aí você pode colocar aqui no campo correspondente tá? e aí você coloca qual que é a missão desse coletivo quais são os sócios que você tem dentro desse coletivo qual o método que você utiliza a técnica os recursos necessários para a manutenção desse coletivo a estratégia utilizada e no caso aqui a métrica né e aí no caso dessa métrica a gente optou pelo patrimônio líquido e aí novamente ele é alimentado mensalmente tá? e aí lá no gráfico do painel você consegue acompanhar então como que tá aí o crescimento desse seu coletivo agora a quinta camada é a camada de negócios vamos acessá-la e aqui vocês vão ver que vocês vão ter acesso a esta tela que difere um pouco das anteriores né e como que nós colocamos montamos montamos como um balanço patrimonial o balanço patrimonial ele tá sintético né ele tá digamos só só as grandezas totalizadoras né como você falou que é o ativo circulante e ativo não circulante passivo circulante passivo não circulante e a soma soma total deles vira o patrimônio líquido bom e aqui então na aba de negócios ela funciona bem parecida com as anteriores tá? por mais que a carinha dela seja um pouco diferente que vai ser o seguinte aqui na parte inferior vocês vão ver que tem aqui ó negócio objetivo então essa parte aqui se parece muito com as anteriores né hoje vocês vão detalhar por negócio que vocês têm então aqui no caso o primeiro negócio é a Playful o outro negócio é um curso de gamificação de finanças pessoais um curso de gestão criativa de projetos então cada negócio você vem detalhando ele seguindo todas aquelas casas da mandada então você vem e coloca qual é o negócio qual é o objetivo desse negócio quem são os envolvidos qual o método qual a competência exigida dentro do negócio quais são os recursos e qual é a estratégia bom quando vocês forem tratar da parte de métrica a métrica aqui vai ser um pouco diferente das outras camadas porque as outras camadas nós tratávamos a métrica por produto por negócio né por coletivo aqui no caso a nossa métrica vai ser geral do seu negócio e ela vai estar descrita aqui na parte de cima essa daqui é uma consolidação tá do seu balanço patrimonial por mês e é onde aqui são só as consolidações tá onde que vocês vão fazer todo esse lançamento vai ser nessa aba aqui ó 5.1 balanço patrimonial quando vocês acessarem vocês vão ver aqui ó também que vocês têm por mês tá e pra poder fazer os lançamentos e aqui eles vão ter todas as movimentações detalhadas tá então aqui a gente tem todos os ativos circulantes as disponibilidades ó conta corrente dinheiro no bolso contas a receber salário lembrando que tá vendo que estão vendo que tem uns que estão destacados em cinza são o que? são somatórios por exemplo as disponibilidades é o que? a conta corrente mais o dinheiro no bolso esses valores aqui em cinza é que estão sendo lançados aqui ó então é muito importante que vocês não deletem nenhuma dessas informações tá porque elas estão sendo puxadas da outra da outra aba de balanço patrimonial e aqui também não deletem essas que estão em cinza delete somente essas que estão aqui ó na parte branca tá porque elas é que vocês vão fazer nos lançamentos essas em cinza vocês vão ver que são somas legal? então aqui tem toda a parte ó do ativo circulante aqui embaixo tem o ativo não circulante ó diversas contas pra vocês lançarem passivo circulante passivo não circulante pode acontecer o que? de muitos desses lançamentos que nós fizemos aqui como exemplo não seja o seu caso vocês podem mudar o nome tá que tá aqui não mudem o que tá em cinza tá mas o que tá em branco vocês podem mudar os títulos inclusive se faltarem linhas vocês podem a gente já deixou aqui ó espaço a mais tá caso vocês precisem se precisar de mais espaço vocês podem inserir linhas mas só o cuidado que eu peço pra vocês somarem é essa questão da soma olha aqui vocês vão ver que ele está somando ó daqui ó dessa linha até essa então se vocês incluírem mais lembre-se de verificar se a soma tá contemplando todos os números ok? que aí vocês não perdem nenhum lançamento e aí da mesma forma vocês vão fazendo esses lançamentos mensalmente e aqui em cima o que nós vamos acompanhar o crescimento desse balanço patrimonial é o patrimônio líquido então o que que ele faz ele pega os ativos e desconta dos passivos né e aí você tem o seu patrimônio líquido e esse patrimônio líquido também está presente aqui ó lá na nossa aba de negócios a gente tem ele também aqui já contabilizado e é esse patrimônio líquido que vai ser plotado lá no nosso gráfico no nosso painel então quando a gente for acessar o nosso painel aqui ó na parte de negócio vocês vão ver aqui ó que a gente está acompanhando o patrimônio líquido essa aba de negócios ela vai ser assim de uma certa forma a aba que sintetiza toda a planilha ela é a aba talvez mais importante porque ela consegue ao mesmo tempo monitorar variáveis que estão para o lado direito e para o lado esquerdo na evolução desses dados né e então essa aba de balanço patrimonial ela resume basicamente o status quo que você está nesse momento da sua vida com relação ao seu objetivo de previdência né então essa aba ela ela é fundamental para você saber em que ponto você está da sua jornada então se você puder alimentar os dados dessa dessa aba toda semana mas pelo menos uma vez por mês seria o ideal para que você tivesse sempre as informações mais atualizadas para fazer a leitura e tomada de decisão do seu projeto de previdência bom então agora a gente vai ver a quarta camada que é a camada de obra vou cessar ok bom e aqui na camada de obra nós temos então aqui a parte a primeira parte onde você coloca a capa da sua obra tá você pode colocar o nome da obra também caso você não queira trabalhar com imagens ou não tenha mas fica bem legal o trabalho com a imagem né que quando a gente bate o olho assim numa obra nossa já com a carinha eu acho que dá mais uma visão de que a coisa já tá pronta mesmo de um objeto mais palpável e aí você coloca o nome da obra quais são os envolvidos com aquela obra qual é o conteúdo que ela aborda a habilidade necessária para esse desenvolvimento dessa obra os recursos necessários o cronograma aqui de lançamento e no caso aqui nós colocamos duas métricas que nós julgamos como essenciais para a questão de obra que é tanto o número de pessoas atingidas com o lançamento dessa obra quanto também a quantidade de palavras totais ok e aí você pode acompanhando mensalmente como que tá a evolução desse seu produto dessa sua obra e aqui na parte superior também vocês têm toda essa totalização aí então tanto de pessoas atingidas quanto de palavras totais que vão ser os dois gráficos que a gente vai ver lá no painel aí aqui no painel então nós temos então os dois gráficos aqui em obra pessoas atingidas e palavras totais que foram produzidas bom então por que que a gente tá monitorando essas variáveis nessa aba nessa dimensão bom motivo de você monitorar as pessoas atingidas é você ter dimensão do impacto da amplitude do impacto que o seu trabalho já alcançou então essa é uma métrica que acompanha assim a audiência mas a métrica de palavras totais é importante também porque ela dimensiona digamos o tamanho a profundidade do seu trabalho e quanto de conteúdo embarcado no fundo você tem né é um pouco é um pouco impreciso que você mensure só as palavras tem vários tipos de obra então tem vários tipos de tamanho do que se considera uma obra pequena ou uma obra grande essa métrica é legal pra você acompanhar quando a sua obra cresce e quando você pode monetizar esse novo conteúdo que você agora dispõe então se você lançou um segundo livro agora você pode produzir uma palestra um curso sobre o segundo livro agora se você está publicando o mesmo livro em outra língua isso também é um produto e dentro do que a gente está contando aqui como obra total é uma nova obra também né porque ela também permite você produzir uma nova palestra um novo curso em uma nova língua então a obra aqui ela facilita você entender qual é a base intelectual a fundação intelectual ou a fundação autoral artística do seu trabalho e ajuda você a visualizar o caminho que você precisa construir pra conseguir monetizar esse conteúdo esses direitos autorais nas outras camadas nas camadas profissionais de negócios então se você olhar no painel você vai perceber como que a evolução da obra abre uma chave pra que outras camadas também possam evoluir mas se a sua obra for de outra natureza se você acha que essas métricas não são boas pra pra avaliar a evolução da sua obra você pode introduzir uma outra métrica lembrando do que a Tarsila sempre fala não somar grandeza diferente ok então vamos dar continuidade então agora na terceira camada que é a camada social necessário aqui pra nossa planilha e tá aqui bom então o que vocês vão lançar aqui então na parte do social no caso aqui então cada linha de lançamento vai ser uma meta que tem a ver com a sua parte social pode ser envolvendo a sua família ou alguma meta que você tenha com relação aos seus amigos ou aos seus sócios né aqui a gente tem alguns exemplos por exemplo alugar outra casa maior no caso nós escolhemos aqui como a parte a casa 7 né 3.7 pra vocês colocarem algum ícone que represente essa meta tá se for uma viagem coloca uma foto no local onde vocês vão viajar se for uma reforma já coloca uma foto de como vocês querem que fique se é comprar um móvel novo isso até estimula né que a gente alcança essas metas tenha mais força pra alcançar essas metas né realizar esses sonhos então aqui no caso essa primeira parte vocês colocam uma imagem assim que represente com força aquilo que vocês desejam essa meta qual é o objetivo dela e vocês escrevam direitinho no caso aqui por exemplo nós temos alugar outra casa maior adquirir outra casa fundar o instituto ter uma reunião com os sócios e aí você vai fazer aqui o checklist do que você precisa realizar para poder atingir essa meta ok quais são as habilidades que você precisa desenvolver para poder atingir essa meta quais são os recursos que vão ser necessários aquela viagem você já vê quais documentos que você precisa levantar quanto de dinheiro que você precisa né para poder juntar então aí você vê todos os recursos necessários e o cronograma no caso a data da viagem ou a data que vai começar as obras né então você monta todo o seu cronograma e aqui você vai ter então todo esse mapa de metas pode ser metas aí de curto médio até longo prazo para você ir organizando melhor a sua vida legal e aqui em cima nós deixamos um pouco diferente também tá que aqui por exemplo na casa 3.6 que é a rede de apoio nós separamos em família amigos sócios mentores e parceiros então aqui você preenche com aquelas pessoas que realmente fazem parte da sua rede de apoio né são as pessoas que estão ali com você e até para quem essas metas vão ser realizadas em conjunto também e as métricas no caso então já que a nossa métrica aqui não está sendo por meta a nossa métrica aqui está sendo com relação a horas que estão sendo dedicadas a essa rede de apoio tá e a quantidade de contatos que você tem né como é que está essa sua rede além da rede de apoio é a sua rede total de contatos aqui em horas de dedicadas nós separamos também por por núcleo né família amigos sócio mentor parceiros e quantidade de contatos a gente colocou alguma das principais redes aí que nós acompanhamos hoje a nossa quantidade de contatos né facebook instagram twitter telegram liquidin então nós separamos essas duas métricas aí horas dedicadas e quantidade de contatos e aqui em cima nós temos a contabilização que é o que vai lá para o painel bom nessa camada social a gente acabou elegendo como as métricas mais estratégicas as horas dedicadas e a quantidade de contatos para que você tenha como acompanhar qual o retorno do seu investimento em redes sociais isso inclui o tempo que você investe em redes sociais físicas redes sociais convencionais antigas e redes sociais também virtuais mas é óbvio que as redes virtuais você vai ter como acompanhar melhor evolução os dados da evolução mas as horas dedicadas totais elas acabam valendo muito mais pela qualidade do que pela quantidade de contatos criados é para uma saúde mental também aí vai muito de saúde também essa questão de você dedicar horas também para sua família para seus amigos e não só às vezes só para o trabalho também vai depender de qual é o seu projeto para que você veja onde que faz mais sentido qual métrica tem mais efeito sobre a evolução das suas metas se é as horas totais dedicadas com qualidade a sua equipe a sua família ou se é é o número total de contatos que você está conseguindo estabelecer nas suas redes e assim veicular a sua marca dar mais alcance à sua marca aí você vai entender aonde que o seu tempo e o seu esforço tem mais efeito e aqui no painel então como a gente já falou vocês conseguem visualizar como que está esse alcance com relação ao número de contatos e também com relação a essas horas que são dedicadas a essa sua rede de contatos né bom e seguindo aqui então para a parte ainda mais interna da nossa mandala vamos aqui para a segunda camada que é a parte do corpo bom aqui na parte de baixo novamente nós temos o que cada uma dessas linhas vocês vão lançar metas ou programas que vocês já estão trabalhando né coisas que vocês estão usando para desenvolver a parte corporal né seja com a relação a ganho de saúde através de um exercício físico academia o esporte coisas que tem a ver com a parte física né alimentação alimentação também a parte nutricional e também tem algumas metas específicas de algum tipo de prática né sei lá alcançar a faixa preta em uma arte marcial ou então ganhar um título ou participar de uma maratona né enfim você tem espaço para vários tipos de objetivos seja eles objetivos ligados ao corpo ao corpo fisicamente mas também ao conhecimento a prática esportiva né ao esporte em si que você está desenvolvendo e melhorando sua performance e aí a parte de lançamento então como que fica nós separamos novamente a casa número 7 né aqui no 2.7 para vocês colocarem algum ícone que represente essa meta né esse objetivo então aí vocês colocam ao lado qual é o objetivo qual método vocês vão utilizar para poder atingir esse objetivo qual é a técnica necessária quais são os recursos que vão ser utilizados e principalmente qual o ritual que vai ser seguido porque para atingir aquele objetivo né você precisa traçar ali um ritual que você vai precisar fazer né toda semana todos os dias ou todos os meses e aí aqui você discrimina por exemplo aqui ganhar o condicionamento físico qual é o ritual três vezes na semana com uma hora de treino ok a métrica que nós estamos utilizando aí são horas dedicadas ok então você vai lançar as horas dedicadas para cada uma dessas metas para cada um desses objetivos e aqui em cima nós ainda colocamos um campo de outras métricas tá que são mais para auxiliar aí no acompanhamento da questão da saúde então a gente colocou a questão do peso do IMC o percentual de gordura LDL pressão arterial e também uma medida aqui também muito interessante que é horas de sono e nós colocamos aqui uma média diária para poder ter muitas pessoas que tem problema com insônia que tem problema com sono que isso sim agrava muita coisa na saúde então a gente já deixou uma métrica aqui para você contar mais ou menos quantas horas diárias vocês tiveram naquele mês de sono e aqui você pode ir acompanhando e o legal dessa tabela é que você depois pode até levar para o seu médico falar olha já estou acompanhando e está da seguinte forma e aí pode até ser que ajude a traçar um diagnóstico traçar novos objetivos para poder atingir índices melhores bom e aqui no caso qual é a métrica que nós estamos acompanhando aqui no painel então são essas horas dedicadas tá então quando você vem aqui no painel está aqui ó horas dedicadas e aí você vai acompanhando e aí você pode ver se você está às vezes falhando demais no seu cronograma está caindo demais o número de horas se está seguindo certinho o que você tinha planejado bom e para a última camada aqui então a camada mais interna que nós temos que é a camada da mente nós seguimos o mesmo raciocínio aqui da parte do corpo que é o que cada linha ali é uma meta do que você quer atingir no caso ali do corpo são coisas mais físicas né e que da mente são coisas mais internas aqui no caso nós colocamos três objetivos para exemplificar que foi diminuir o estresse o controle né trabalhar melhor o controle emocional melhorar a memória ok e assim também como no do corpo vocês optem por um ícone que represente isso que vocês querem atingir qual é o objetivo qual método vocês vão utilizar para poder atingir esse objetivo qual técnica que vai ser usada quais são os recursos necessários para poder atingir para poder seguir essa técnica qual ritual que vocês vão seguir e a quantidade de horas dedicadas e da mesma forma mensalmente vocês vão ter o acompanhamento dessas horas dedicadas e aqui na parte superior o totalizador que vai ser ele que vai ser lotado aqui no nosso painel também aqui com horas dedicadas legal então ele funciona muito parecido com a parte do corpo para resumir qual é o propósito dessa planilha por que a gente investiu tanto em trazer para você uma ferramenta capaz de agregar toda a informação que a gente discutiu hoje demonstrou como ela se coloca na mandala e tudo mais bom o primeiro motivo é que você tem a experiência real e fluida de jogar seus dados na ferramenta e ver como que o jogo responde para você o que ela mostra do seu status no jogo agora lembre-se do dadinho na nossa vinheta é os dados que fazem o jogo andar então o que essa planilha vai te mostrar é que tudo que você tem no fundo são dados e você precisa jogar os dados para que o jogo aconteça para que as decisões aconteçam para que as pedras evoluam nesse tabuleiro a segunda coisa legal que essa planilha nos permite é que você tenha uma visão mais analítica sobre a correlação entre os círculos íntimos da sua vida isso é seu corpo somente círculo social e os círculos mais externos da sua vida são camada profissional camada do coletivo camada da previdência e clientes são na verdade como um espelhamento um do outro eles são como um sombreamento um do outro então a melhor forma de você investir na evolução desses resultados é justamente investir nesses círculos íntimos porque é deles que você é a partir deles da energia e dos recursos deles que você consegue circular essa energia nas outras camadas e com essa mandala você provavelmente vai conseguir visualizar aonde um evento uma oscilação um mês onde você ficou doente ou um mês onde você mudou sua dieta qual o impacto que ele pode ter sobre as outras dimensões da sua vida às vezes isso pode estar aumentando a sua energia a sua disposição se você mudou a dieta ou então mudou uma rotina e dorme mais ou se você começa a praticar uma nova atividade esportiva você vai poder visualizar como que essa atividade esportiva gerou mais disposição e mais resultado financeiro para você então essa visão que você vai ter sobre a sua vida vai ficar realmente de raio X vai ser uma visão transversal que você vai ver do macro ou micro o efeito de cada pequena decisão que você fizer e esse é o terceiro grande ponto da planilha acho que a grande lição que ela ajuda todo mundo a ter uma sensação presente clara de que toda decisão que a gente toma na vida ou ela é uma decisão de consumo ou ela é uma decisão de investimento com essa consciência você vai perceber quais são as oportunidades de investir quais as decisões que você tem para tomar e você vai visualizar as decisões com mais noção de oportunidade de investimento do que situações em que você apenas consome um recurso então assim você vai ter mais consciência sobre o uso desses recursos e como transformar cada decisão sobre eles em uma decisão de investimento uma decisão em que mais adiante você vai colher o resultado com um certo lucro é isso que faz todos os gráficos subirem no longo prazo é a sua consciência sobre a utilização desses recursos e a sua intenção a sua previdência ou seja a sua capacidade de previsão de como esses recursos podem voltar no futuro é isso que faz qualquer patrimônio crescer é o bom investimento dos seus recursos e esses recursos incluem o seu tempo a sua atenção a sua inteligência os seus conhecimentos o seu dinheiro as suas ferramentas os seus objetos mas até a sua rede de contatos tudo é recurso e com cada um desses recursos você pode consumir ou você pode sempre investir para um resultado posterior e a tendência é que as pessoas que veem esse crescimento essa evolução no seu patrimônio são as que as pessoas mais conscientes e que tomam essas decisões com mais sobriedade e portanto elas conseguem abrir mão de um consumo de um benefício imediato por um benefício futuro quanto mais sobriedade a gente tem sobre o uso dos nossos recursos mais abundância a gente vai construir para o futuro bom pessoal então essa é a planilha de gamificação de finanças pessoais que eu e a Tarsila desenvolvemos então eu quero agradecer essa participação da Tarsila durante todo esse projeto obrigada foi um projeto bem legal de participar espero que vocês gostem de trabalhar com essa planilha não esqueçam de sempre estar alimentando que nem o Rodrigo falou é bem importante para vocês estarem monitorando todos esses dados ele falou dados é que fazem o jogo rodar então espero que vocês gostem acessem no link que está disponibilizado para vocês e é isso foi um projeto muito bom de trabalhar e acaba que serve para mim também que acaba que serve para nós próprios para a nossa empresa que serve e aí e aí E aí